Então vamos abrir inicialmente nossas Bíblias na Epístola de Paulo dos Efésios. Vamos abrir aqui primeiramente a Epístola do Apóstolo Paulo dos Efésios. Capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler o verso 13. E vamos ler o versículo 13. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos irmãos, todos sabemos qual é o propósito eterno de Deus. Confiamos que isso não seja para nós apenas um conhecimento intelectual. Mas seja uma revelação espiritual. que seja uma revelação espiritual. A grande diferença entre os dois é que o conhecimento mental não desce ao coração. Somente o conhecimento espiritual ganha o coração. Só o conhecimento espiritual ganha o coração. Então quando temos revelação espiritual, Então quando temos revelação espiritual, nós realmente não temos opção. Realmente não temos opção. Nós somos governados pela visão celestial. Somos governados pela visão celestial. Pela revelação espiritual. Por isso havia uma grande carga no coração do apóstolo Paulo. Por isso havia uma grande carga no coração do apóstolo Paulo. Quando ele ora por os Efésios no capítulo 1. Ele pede ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da Glória. O Pai da Glória. Que ilumine os olhos do entendimento dos Efésios. Que alumbre os olhos do entendimento dos Efésios. Para que eles possam saber qual é a esperança do seu chamamento. Para que eles possam saber qual é a esperança a qual foram chamados. Então a visão celestial. É um resultado da intervenção de Deus em nossas vidas. Talvez todos realmente que estamos aqui nos professamos cristãos. Talvez todos que estamos aqui nos professamos ser cristãos. Mas qual é a medida espiritual que temos? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Poderíamos colocar isso em dois lados. Podemos colocar isso em dois lados. E sempre nessa ordem. E sempre nesta ordem. O propósito eterno de Deus é Que Cristo tenha preeminência em todas as coisas. Que Cristo tenha preeminência em todas as coisas. É o que toca o próprio Cristo. Isso é o que tem a ver com o mesmo Cristo. Que Ele tenha primazia em todas as coisas. Que Ele tenha primazia em todas as coisas. É isso que todo o universo verá em breve. É isso que todo o universo verá em breve. Que Cristo é primaz no coração de Deus. Que Cristo é primeiro no coração de Deus. Ele tem toda a preeminência. Ele tem toda a preeminência. Todas as coisas convergirão para Ele. Todas as coisas convergirão para Ele. Ele já realizou a obra necessária para isso. Ele já realizou a obra necessária para isso. Ele está assentado à destra da majestade nos céus. Ele está assentado à destra da majestade nos céus. E Ele aguarda que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E Ele espera até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então essa é a primeira faceta do eterno propósito de Deus. Então essa é a primeira faceta do eterno propósito de Deus. Mas há uma outra face, como uma moeda de duas faces. Agora, há também outra face, como uma moeda de dois caras. Qual é essa outra face? Qual é essa outra face? É que juntamente com o Filho, Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo. Que é chamado de a Igreja. Que é chamado de a Igreja. A sua Assembleia. Sua Assembleia. E Ele concedeu a esse povo o privilégio de participar da glória de Cristo. E Ele concedeu a esse povo o privilégio de participar da glória de Cristo. Esse é o outro aspecto do propósito eterno de Deus. Esse é o outro aspecto do propósito eterno de Deus. E nunca podemos inverter essas duas coisas. Nós não podemos dizer assim. Não podemos dizer assim. O propósito eterno de Deus é conduzir muitos filhos à glória. O propósito eterno de Deus é levar muitos filhos à glória. Isso é parte do eterno propósito de Deus. Se vamos resumir o seu propósito em uma frase. Se vamos resumir o seu propósito em uma frase. Nós temos que usar aquela outra frase. Temos que usar a outra frase. O propósito eterno de Deus é. O propósito eterno de Deus é. Que Cristo tenha primazia em todas as coisas. E a igreja tem o privilégio de participar disso. E a igreja tem o privilégio de participar disso. Paulo chega a dizer em 2ª de Tessalonicenses 2, 13 e 14. Paulo chega a dizer em 2ª de Tessalonicenses 2, 13 e 14. Que nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que isso não é uma coisa pequena. E claro, isso não é algo pequeno. Então, irmãos, tendo isso em mente. Então, irmãos, tendo isso em mente. O caminho que vamos buscar seguir nessa meditação diante do Senhor. O caminho que vamos buscar seguir nessa meditação diante do Senhor. É na seguinte linha. Está na seguinte linha. O que há entre o Egito e Canaã? O que há entre o Egito e Canaã? Nós sabemos também com muita clareza que na tipologia bíblica. Sabemos também que com muita claridade na tipologia bíblica. O Egito é figura do mundo. Egito é uma figura do mundo. Dali nós fomos tirados. Daí fuimos sacados. O sangue do cordeiro foi derramado no Egito. Aquele sangue foi passado nas ombreiras e vergas da porta. E aquela sangue foi passada ou foi puesta sobre os marcos das portas. Eles foram livrados da condenação. Eles foram livrados da condenação. Isso é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Que significa passar por cima. Que significa passar por cima. O Senhor passou por cima do seu povo. O Senhor passou por cima do seu povo. Porque eles estavam cobertos com precioso sangue. Porque eles estavam cobertos com precioso sangue. Na tipologia, claro. Na tipologia, claro. Então, a partir do Egito, esse povo foi chamado desde ali para Canaã. Então, a partir do Egito, esse povo foi chamado desde ali para Canaã. Você sabe que há muitos hinos antigos que interpretam Canaã como sendo o céu. Você sabe que muitos hinos antigos interpretam Canaã como o céu. Não é que esteja exatamente equivocado isso. Não é que isso esteja exatamente equivocado. Mas Canaã fala exatamente da plenitude de Cristo. Mas Canaã fala, ou fala com exactitude, da plenitude de Cristo. O céu está incluído nisso. O céu está incluído nisso. Mas, em particular, Canaã fala da plenitude de Cristo. Mas, em particular, Canaã fala da plenitude de Cristo. Isso é muito claro no Novo Testamento. Isso é muito claro no Novo Testamento. É a terra que manda leite e mel. É a terra que fluye, leite e mel. É figura das insondáveis riquezas de Cristo. E nós não vamos possuí-las apenas no céu. E nós não vamos possuí-las apenas no céu. Nós já as possuímos agora. Já as estamos possuindo agora. Cristo é nosso. Cristo é nosso. E nós somos dele. E nós somos sujos. Então, este versículo 13 de Efésios 4. Ele aponta para Canaã. Ele aponta para Canaã. Porque ele usa a expressão plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao conhecimento pleno do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A um varão perfeito. Um homem adulto. Um homem adulto. E à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. É um maravilhoso verso. Que versículo maravilhoso. Que enuncia para o que nós fomos chamados. Que enuncia para o que nós fomos chamados. Agora, nossa meditação de hoje. Agora, nossa meditação de hoje. Será nesse intervalo. Nessa meditação de hoje estará nesse intervalo. Entre o Egito e Canaã, o que há? O que há entre Egito e Canaã? Um desierto. Um desierto. Qual é o propósito do desierto? Qual é o propósito do desierto? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. O desierto pode parecer um lugar completamente sem sentido. O desierto pode parecer um lugar completamente sem sentido. Um lugar que nós devemos apenas esperar algo que vem depois dele. Um lugar em que devemos solamente esperar o que vem depois dele. Afinal de contas, o que há no desierto? Al final de contas, o que é o que há no desierto? Vento, areia. Vento, arena. Não há nada no desierto. Não há nada no desierto. Falando de modo geral. Falando de uma maneira general. Então, parece que no desierto nós só temos uma expectativa futura. Então, parece que no desierto só temos uma expectativa futura. Essa é uma parte verdadeira. Essa é uma parte verdadeira. Nós estamos no desierto. Estamos no desierto. Com vistas à plenitude de Cristo. Mirando hacia a plenitude de Cristo. Estamos caminhando para ela já. Estamos já caminhando hacia ela. Mas chegaremos até ela quando Cristo voltar. Pero chegaremos a ela quando Cristo regresse. Agora, na visão de Deus. Agora, na visão de Deus. Esse desierto não é um lugar vazio. Esse desierto não é um lugar vazio. O Senhor nos introduz no desierto para retirar as nossas referências. O Senhor nos põe no desierto para quitarnos as nossas referências. Você sabe que no desierto não há basicamente nenhuma referência. Você sabe que no desierto basicamente não há referências. Aquelas dunas de areia se movem com o vento. As dunas de areia se movem com o vento. É quase impossível traçar um caminho. É quase impossível traçar um caminho. Como os peregrinos se orientam no desierto? Como se orientam os peregrinos no desierto? Eles não olham para o desierto. Eles não miram para o desierto. Eles olham para o céu. Miram para o céu. Pela visão do céu. Por a visão do céu. Pelo mapa celestial. Por o mapa celestial. O mapa das estrelas. O mapa das estrelas. Então eles podem se nortear no desierto. Então eles conseguem encontrar um norte no desierto. Qual é o propósito de Deus para nós nesses dias? Qual é o propósito de Deus para nós nesses dias? Entre o Egito e Canaã. Entre Egito e Canaã. Aí está o desierto. Aí está o desierto. Em primeiro lugar, o que o Senhor deseja de nós? Em primeiro lugar, o que deseja o Senhor de nós? Que tiremos os nossos olhos da terra. Que saquemos nossos olhos da terra. E volvamos nossos olhos a Ele. O nosso norte. Nuestro norte. A nossa bússola. Nuestra brújula. Por isso Paulo disse assim. Por isso Paulo disse assim. Eu prossigo para o alvo. Prossigo ao blanco. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ao prêmio do supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. É assim que nós somos norteados nesse deserto. Assim somos orientados nesse deserto. Então Deuteronômio capítulo 8 diz assim. Então Deuteronômio capítulo 8 diz assim. Versos 2 e 3. Versículos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses quarenta anos. Quem os levou para o deserto? O Senhor, seu Deus. Agora qual o propósito do deserto? Então por favor note com atenção. Para te humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Para afligir-te, para provar-te. Para saber o que havia no teu coração. Se havias de guardar ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou. E te deixou ter fome. E te sustentou com um maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram. E te afligiu. E te hizo tener hambre. E te sustentou com maná. Comida que não conhecias. Nem teus pais o haviam conhecido. Então olhe agora essa frase novamente. Agora mire esta frase novamente. Para te dar a entender. Que não só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Para fazer-te saber que não só de pão viverá o homem. Mas de tudo o que sai da boca de Jehová. Viverá o homem. Quando partimos o pão e tomamos o cálice. Quando partimos o pão e tomamos a copa. O que nós estamos dizendo? Que estamos dizendo? Que nós somos peregrinos. Que somos peregrinos. E que dependemos do pão do céu. E que dependemos do pão do céu. Dependemos da palavra do Senhor. Dependemos da palavra do Senhor. Porque é por ela que vivemos nesse deserto. Porque é por ela que vivemos nesse deserto. Agora, o que a palavra do Senhor faz e fará em nós? Agora, o que faz a palavra do Senhor e fará em nós? Porque o Senhor nos conduz no deserto. Porque o Senhor nos conduz no deserto. Para usar uma frase desse texto. Para usar uma frase desse texto. Para te provar. Para provar-te. Para saber o que está no teu coração. Para saber o que há no teu coração. Agora, irmãos, nosso Deus é omnisciente. Agora, irmãos, nosso Deus é omnisciente. Ele sabe todas as coisas a respeito de todos. Ele sabe todas as coisas a respeito de todos. E a respeito de tudo. E a respeito de todos. Deus não pode ter um conhecimento adicional. Deus não pode adquirir um conhecimento adicional. Ele conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então, o que significa para saber o que estava no teu coração? Então, aí nós temos o propósito do deserto. Ele não é algo sem sentido. Ele não apenas nos leva a focarmos em uma esperança posterior. Ele tem uma razão em si mesmo. Qual é a razão do deserto? Então, aqui nós precisamos de uma outra passagem. Vamos ao Zéias, capítulo 2. Vamos ao Zéias, capítulo 2. Zéias 2, 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Pero é aqui que eu a atrairei, e a levarei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Por que essa palavra se refere a uma pessoa feminina? Por que esta palavra se refere a uma pessoa feminina? Porque o Zéias se coloca junto ao povo de Deus no lugar do Senhor. Porque o Zéias se pone junto ao povo de Deus no lugar do Senhor. O Senhor é o esposo. Ele é o noivo. Ele é o noivo. E ele fala contra a sua noiva. Por que contra? Porque ela se corrompeu, ou se prostituiu com muitos amantes. Porque ela se corrompeu e se prostituiu com muitos amantes. E você vai ver isso no verso anterior, aí, o verso 13. E você vai ver isso no versículo anterior, no versículo 13. E por causa desses amantes, veja a parte final do verso 13. Ela andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então nós temos um portanto aqui. E isso fala de propósito. Para que o Senhor iria levar a sua noiva para o deserto? Para que levaria o Senhor a sua noiva ao deserto? Então escute com atenção. Havia muitos amantes no coração daquela noiva. E o Senhor levaria a noiva para o deserto. Para encontrar uma maneira de falar ao seu coração. Então, queridos irmãos. O Senhor conduz a noiva para o deserto. Porque há muitos amantes do seu coração. Será que você reconhece isso como sendo verdadeiro a respeito de você? É melhor que você reconheça. Porque isso é verdade sobre todos nós. Há amantes em nosso coração. É verdade que nós cantamos ao nosso Senhor. e nós não somos hipócritas nós cantamos que Ele é o nosso tudo nós cantamos que nós o amamos e Ele nos atrai que nós somos dEle não creio que cantemos isso de maneira hipócrita porque esse é nosso coração esse é o nosso desejo mas quando uma noiva se casa ela também pode dizer isso para o seu noivo eu te amo, por isso estou com você ninguém me obrigou a estar aqui eu quero estar aqui eu amo você mas então os dois se casam e depois que se casam eles vão descobrir eu amo muito mais a mim mesmo do que a você então há muitos amantes em nossos corações e o nosso Senhor Jesus o nosso noivo celestial é tão puro no seu amor ele nos ama de maneira absoluta ele nos ama de uma maneira absoluta de uma maneira completa mas nós não então entre o Egito e Canaã há um deserto para te provar para que você saiba o que está no seu coração para que você sepa o que há no seu coração então nós vamos buscar a ajuda de um texto agora no Novo Testamento então vamos buscar a ajuda de um texto agora no Novo Testamento sabe qual é a importância desse texto? sabe qual é a importância desse texto? ele expõe o deserto para nós ele expõe o deserto a nós e isso é 1 Coríntios capítulo 10 e essa é 1 Coríntios capítulo 10 somos muito agradecidos ao Senhor por essa passagem se quisermos interpretar o deserto em direção à plenitude de Cristo se queremos interpretar o deserto em direção à plenitude de Cristo o que o Senhor quer fazer conosco nesse deserto? o que quer fazer o Senhor com nós nesse deserto? por que o Senhor Jesus ainda não voltou? por que o Senhor Jesus não voltou ainda? a sua noiva está em processo de transformação sua noiva está em processo de transformação o que exatamente ele quer alcançar nos nossos corações? então vamos ler esse texto com atenção abra por favor 1 Coríntios capítulo 10 e preste bastante atenção irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar a nuvem da glória de Deus cobria aquele povo no deserto cobria aquele povo no deserto eles não morreram por causa da nuvem e eles não morreram por causa da nuvem o deserto é insuportável o deserto era insuportável mas eles eram cobertos pela nuvem mas eles estavam cobertos pela nuvem você pode imaginar isso? tantos anos no deserto tantos anos no deserto e eles tinham uma cobertura constante sobre eles Porque Deus não os levou ao deserto para exterminá-los. Assim também é conosco. Nós temos essa cobertura santa sobre nós. E o que acontecia pela noite? A temperatura do deserto cai abruptamente. E aqueles peçonhentos saem para caçar. Serpentes, escorpiões, animais. Aquelas alimañas saem para caçar. E então o que acontecia pela noite? Aquela mesma nuvem que de dia era uma cobertura, pela noite era uma coluna de fogo. Aquecia o povo. E espantava as serpentes e os escorpiões. Essa é a bondade do nosso Deus. Isso é verdadeiro sobre nós hoje. É a presença do Senhor entre nós. É a presença do Senhor entre nós. Que espanta as serpentes e os escorpiões. Agora, irmãos, qual é o propósito disso tudo? Agora, irmãos, qual é o propósito de tudo isso? Deus nos está guardando. Deus nos está guardando. Sua glória de dia, sua glória de noite. Sua glória de dia, sua glória de noite. Ele está livrando-os daquelas serpentes e escorpiões. Ele nos está livrando dessas serpentes e escorpiões. Mas Ele tem um propósito aí. Pero Ele tem um propósito aí. É que o nosso coração seja exposto. É que o nosso coração seja exposto. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Mas nós não conhecemos o nosso coração. Mas nós não conhecemos o nosso coração. Então eles passaram pela nuvem e pelo mar. Então eles passaram pela nuvem e pelo mar. Verso 2. Versículo 2. Eles foram batizados na nuvem e no mar. E todos em Moisés foram batizados em la nuvem e no mar. Em Moisés. Em Moisés. Ou com respeito a Moisés. Ou com respeito a Moisés. Ou até mesmo em nome de Moisés. Ou incluso em nome de Moisés. Porque aquele era o líder levantado por Deus e que representava Deus diante do povo. Porque ele era o líder levantado por Deus e que representava a Deus diante do povo. Verso 3. Versículo 3. Todos comeram de um só manjar espiritual. E todos comieron o mesmo alimento espiritual. Você vê? Lá o maná do céu. Allá está o maná do céu. Aqui nós comemos na mesa do Senhor. E aqui comemos da mesa do Senhor. A realidade espiritual. A realidade espiritual. Nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. E ele é nosso pão. E ele é nosso pão. Do que nós nos alimentamos? De que nos alimentamos? O que é que nos sustenta? O que é que nos sustenta? Versículo 4. Beberam da mesma fonte espiritual. E todos bebiam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia. Porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia. Então temos essa linda expressão. E temos esta hermosa expressão. E a rocha era Cristo. E a rocha era Cristo. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Nós sabemos que aquela rocha era literal. Sabemos que essa rocha era literal. Moisés feriu aquela rocha. Uma primeira vez. E deveria ter falado a ela na segunda vez. E na segunda oportunidade deveria ter falado a ela. Porque a primeira rocha fala do Cristo ferido. Porque a primeira rocha fala do Cristo ferido. Mas a segunda rocha fala do Cristo exaltado. Mas a segunda rocha fala do Cristo exaltado. Cristo não pode ser ferido duas vezes. E Cristo não pode ser herido duas vezes. Ele já foi ferido uma vez. Ele já foi herido uma vez. Agora Moisés devia falar a rocha. Agora Moisés devia falar a rocha. e dela sairia água também uma figura maravilhosa da nossa provisão agora olhe para sua Bíblia por favor veja o versículo 5 entretanto Deus não se agradou da maioria deles está vendo esse pero aqui agora então será descrito o que estava no coração deles agora por que isso está no Novo Testamento? então é muito evidente irmãos que isso tem uma finalidade espiritual razão por que ficaram postrados no deserto o versículo 5 então vamos ver quais são as coisas que foram expostas no coração deles versículo 6 ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram mas estas coisas sucedieron como exemplos para nós para que não codiciemos coisas malas como eles codiciaram a primeira coisa que o deserto expôs no coração deles a cobiça por isso João fala sobre se refere ao mundo assim por isso João se refere ao mundo assim não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo nem as coisas que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele e o que há no mundo? e que há no mundo? a cobiça da carne a cobiça dos olhos a cobiça dos olhos e a soberba da vida e a soberbia da vida então o apóstolo Paulo em Romano 7 escreve assim eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás então quando o Senhor deu a lei para o povo isso aconteceu ali no deserto qual era a finalidade principal? qual era a sua finalidade principal? Paulo está explicando eu não conheceria minha cobiça eu não conheceria minha cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás se a lei não dissesse não cobiçarás quando você vai a um parque onde tem uma grama muito bonita aquela grama que te convida para pisar nela aquele pasto que te invita a pisar nela se você vê uma placa escrita não pise na grama não pisar o césped então você olha para um lado e olha para o outro porque a cobiça no teu coração cresceu porque cresceu a codícia no teu coração você quer pisar na grama a placa diz não pise na grama então essa é a cobiça dos nossos corações então o primeiro elemento exposto no coração do povo foi a cobiça agora em cada um dos elementos que vamos ler aqui nós precisamos saber onde isso ocorreu lá no Velho Testamento quando foi que eles cobiçaram então vamos citar aqui os exemplos números capítulo 11 números capítulo 11 versículos 4 a 6 vejamos o que aconteceu ali números 11 de 4 a 6 números 11 de 4 a 6 e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios e a gente extranjera que se mezclou com eles teve um vivo deseo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram quem nos dará carne você pode imaginar isso eles não eram crianças eles não eram niños havia ali crianças é claro mas eles eram homens e mulheres adultos e eles estão chorando porque querem a carne do Egito quase não podemos crer nisso mas essa é a cobiça do seu coração sabe o que mais eles dizem nesse mesmo capítulo também impressionante primeiro vamos seguir aqui os versículos 5 e 6 lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça dos pepinos dos melões dos alhos silvestres das cebolas e dos alhos eles tinham saudade de tudo aquilo que é fedorento eles tinham nostalgia de tudo aquilo que tem mal olor ou olor forte versículo 6 agora porém seca-se a nossa alma e agora nossa alma se seca e nenhuma coisa vemos senão este maná pois nada senão este maná vê em nossos olhos o maná era figura do próprio Cristo ele iria mudar o apetite do seu povo ele iria mudar o apetite do seu povo é isso que ele está fazendo conosco agora e isso é o que ele está fazendo com nós agora nós temos cobiça por muitas coisas nós temos cobiça por muitas coisas cobiça por poder cobiça de poder cobiça por glória cobiça por sermos elogiados e aceitos cobiça por ser elogiados e aceitos cobiça em diversos aspectos cobiça em diversos aspectos o Senhor está nos alimentando com o seu maná e o Senhor nos alimentando com o seu Cristo para mudar o nosso apetite para cambiar o nosso apetite veja o que diz o versículo 18 veja o que diz o versículo 18 aí mesmo de números 11 aí mesmo em números 11 é outra expressão que nos parece inacreditável outra expressão que nos parece incrível dize ao povo pero o povo dirás santificai-vos para amanhã e comereis carne porque choraste aos ouvidos do Senhor dizendo quem nos dará carne a comer quem nos diera comer carne e aqui nós temos uma frase impressionante nós íamos bem no Egito íamos bem no Egito será que isso está no nosso coração será que isso está em nosso coração íamos bem no Egito como que dizendo ao Senhor nós estávamos tão confortáveis lá tudo estava tão bem lá nossos apetites eram todos satisfeitos agora o Senhor nos coloca nesse deserto e nos sustenta com esse pão que cai do céu estávamos muito melhor lá no Egito irmãos é isso que Paulo menciona em 1 Coríntios 10 nós não podemos fugir dessa conclusão não podemos huir dessa conclusão é isso que está no nosso coração por natureza não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram não cobiçamos coisas malas como eles cobiçaram você sabe que se você acha que se isso não fosse verdade sobre nós Paulo teria escrito assim isso é verdade sobre nós e nós devemos orar ao Senhor e nós devemos orar ao Senhor Senhor envia tua luz porque na tua luz nós vemos a luz porque em tua luz vemos a luz envia tua luz e tua verdade salmo 43 para que me guiem e me levem ao teu santo monte porque há cobiças em nosso coração então essa foi a experiência do povo em números 11 uma última observação desse primeiro ponto aqui por favor ouça com atenção por favor escuche com atenção eles comeram carne duas vezes essa aqui é a segunda vez e aqui o Senhor concedeu o que eles queriam e aqui o Senhor lhes concedeu o que queriam e fez definhar-lhes a alma e isso que suas almas se secaram então o Senhor concedeu o desejo deles mas também produziu uma sequedão de alma no coração deles na verdade Deus os julgou concedeu o que eles queriam mas os julgou por isso agora preste atenção a primeira vez que eles comeram carne está em Êxodo capítulo 16 apenas registre para sua leitura posterior eles tinham acabado de sair do Egito o seu apetite ainda era todo egípcio Deus teve misericórdia deles eles pediram carne no deserto o Senhor concedeu carne e o Senhor lhes concedeu carne por quê? porque o maná não havia vindo ainda então o Senhor concedeu carne a eles e não os julgou essa é a imensa misericórdia de Deus mas então a partir daquele momento que eles comeram a carne então o maná caiu do céu o que o Senhor está dizendo na sua infinita misericórdia Ele está dizendo assim essa não será mais a comida de vocês não mais as carnes do Egito isso terminou essa é a comida de vocês o pão que desce do céu foi por isso que o nosso Senhor Jesus falou não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus é disso que nós vivemos amados irmãos mas o ponto aqui é que o Senhor lhes deu carne e não os julgou mas isso foi no início da jornada então vários meses se passaram e eles pedem carne de novo mas agora não é o momento mais eles já haviam caminhado com o Senhor o Senhor já havia se revelado mais a eles Moisés já subiu no monte já desceu com as tábuas então eles já tinham instrução e eles pedem carne de novo e o Senhor concede carne a eles mas então os disciplina por isso qual é a lição para nós temos que ter cuidado com aquilo que pedimos ao Senhor sabe queridos irmãos nosso coração tem muitos apetites parece que nós nunca nos satisfazemos quanto mais nós temos mais nós queremos quanto mais temos mais queremos e essa é uma tragédia da nossa vida cristã você se lembra do Salmo 23 o Senhor é o meu pastor antes desse Salmo nós temos o Salmo da Cruz agora temos o Salmo da Igreja agora temos o Salmo da Igreja quem fala é a ovelha não é o pastor o que a ovelha tem para dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará sabe o que diz uma versão em inglês que significa literalmente que significa literalmente eu não estarei em desejos eu não estarei querendo por que eu não estarei querendo querendo e querendo porque o Senhor é o meu pastor eu não estarei em desejos agora há o nosso coração há o nosso coração quantos desejos há no nosso coração quantos desejos há em nosso coração então irmãos essa ocasião no deserto então nessa ocasião no deserto buscava expor o coração deles para que para que o Senhor colocasse o dedo assim sobre eles para que o Senhor colocasse o dedo assim sobre eles é isso que você é o Senhor nunca fez isso com o seu povo todas as vezes que a luz de Deus brilhava sobre o seu povo mesmo no meio de toda disciplina no meio de todo juízo qual era o propósito de Deus recuperar e restaurar o seu povo vamos lembrar de novo de 1 Coríntios 11 que fala da mesa do Senhor você lembra o que Paulo diz lá se somos julgados somos disciplinados pelo Senhor disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo não é um versículo maravilhoso por que o Senhor nos disciplina para não nos condenar com o mundo porque nós não somos do mundo porque nós somos seus filhos porque somos seus filhos então esse é o propósito do deserto esse é o número 1 e Paulo começou por aí por causa dessa centralidade da cobiça que ele menciona em Romanos 7 parece que Paulo destaca a cobiça de todos os 10 mandamentos como que dizendo é a cobiça o que mais me expõe eu tenho desejos desejos meu único desejo não é o Senhor então graças a Deus pelo deserto precisamos aprender a praticar a verdade no íntimo e dizer assim ao Senhor Senhor eu quero eu desejo que o Senhor realmente seja tudo para mim que o Senhor seja realmente tudo para mim que o Senhor tenha liberdade de tocar nos meus desejos para que o Senhor possa suplí-los em ti mesmo então cobiça é o primeiro elemento então voltemos lá para Coríntios 10 então volvamos a Coríntios 1 Coríntios 10 qual é o segundo elemento? versículo 7 versículo 7 não vos façais pois idólatras como alguns deles porquanto está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir e seais idólatras como alguns de eles segundo está escrito se sentou o povo a comer e a beber e se levantou a jogar se você buscar onde é que esse versículo está no Velho Testamento se você busca onde está este versículo no Antigo Testamento é Éxodo 32 é Éxodo 32 o bezerro de ouro o que significa o bezerro de ouro? o que significa o bezerro de ouro? é claro o que significa idolatria claro significa idolatria então a idolatria do coração deles agora foi exposta então a idolatria de seus corações foi exposta agora o primeiro é a cobiça o segundo é a idolatria o segundo é a idolatria mas em particular o que significa a idolatria? preste atenção nisso preste atenção nisso eles queriam uma condução tangível palpável no deserto eles queriam ser conducidos de uma maneira tangível palpable no deserto Deus não era tangível Deus está nos céus usando o seu servo profeta Moisés isso não bastava para eles eles tinham que ter uma condução palpável e tangível e assim também é conosco e assim também ocorre com nós por isso Paulo diz escrevendo aos romanos o justo viverá pela fé não por coisas palpáveis e tangíveis também ele escreve em 2 Coríntios 5 versículo 7 visto que não andamos por vistas mas por fé então essa é a segunda parte do treinamento de Deus então essa é a segunda parte do treinamento de Deus a idolatria do coração deles foi exposta mas então vamos interpretar a idolatria nesse versículo segundo o contexto segundo o contexto de Éxodo 32 segundo o contexto de Éxodo 32 o que significou o bezerro de ouro o que significou o bezerro de ouro para ganhar tempo nós não estamos lendo os textos para ganhar tempo nós estamos lendo os textos mas leia Éxodo 32 de 4 a 6 mas leia Éxodo 32 quando Arão faz aquele bezerro de ouro aquelas pessoas que pediram para que ele fizesse o bezerro sabe o que eles disseram são estes os teus deuses ó Israel que te tiraram do Egito amados irmãos isso é uma afronta ao Senhor esses são os teus deuses que te tiraram do Egito que te sacaram do Egito não, eles falaram uma frase muito errada eles teriam que dizer esses são os deuses do Egito não são os deuses que tiraram a eles do Egito quem os tirou do Egito foi o seu Jeová com sua mão forte com seu braço poderoso ele tirou o seu povo do Egito porque ele amou o seu povo porque ele ouviu o clamor do seu povo porque ele ouviu o clamor do seu povo o seu povo estava sofrendo no Egito ele fez aliança com Abraão ele fez um pacto com Abraão e os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento graças ao Senhor mas o que eles têm a dizer estes são os teus deuses oh irmãos que coisa terrível quantos ídolos será que há em nosso coração nos quais nós depositamos confiança sabe amado irmão falando isso com muito respeito o seu marido pode ser o seu ídolo a sua esposa pode ser o seu ídolo a sua carreira sua profissão esse pode ser o seu ídolo essa pode ser o seu ídolo prosperidade segurança material quantos ídolos nós achamos que amamos tanto o Senhor mas quando o Senhor coloca a sua mão nessas coisas como nós reagimos que o Senhor tenha misericórdia de nós coração dividido sabe irmãos houve um servo do Senhor do século passado ele perdeu o seu primeiro filho claro ele amava o seu filho seu primogênito e ele perdeu o seu filho então considerando esse assunto diante do Senhor finalmente ele teve uma oração esse irmão é do ano de 1886 e na verdade ele escreveu um poema maravilhoso é um cântico de adoração e tem algumas estrofas mas escute uma das estrofas tu dás com bondade e com bondade tiras quem conhece o teu coração ó Deus pode confiar nas tuas mãos moldas o vaso sabiamente e sabiamente o quebras teu é o compreender nosso é o confiar que estrofa maravilhosa o entender pertence a Deus por que aquele menino foi tirado na sua vida ainda tão jovem por que o pai perdeu seu primogênito você tem alguma resposta não há resposta dele é o compreender e nosso é o confiar e nosso é o confiar mas por que nós não somos assim por natureza porque há ídolos no nosso coração porque há ídolos em nosso coração então graças ao Senhor por causa da sua mão misericordiosa por causa de sua mão misericordiosa ele toca um a um dos nossos ídolos com tanta paciência com tanto amor com tanto cuidado com tanto cuidado ele não é um Deus severo ele não é um Deus severo graças ao Senhor pelos seus tratos com nós vamos para mais um versículo em Coríntios 10 é o terceiro ponto agora e não versículo 8 e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil terceiro elemento que foi exposto ah, esse é tão profundo imoralidade aí você vai dizer eu não não há nenhuma imoralidade em meu coração deixa eu te dizer uma coisa aqui nós temos uma amostragem de muitos cristãos sabe o que uma estatística diz? mais de 50% dos cristãos são adictos em pornografia por internet são adictos a pornografia por internet mais de 50% mais del 50% quem sabe você irmão ou irmã tem lutado com isso hoje aqui quem sabe irmão ou irmã tu has luchado com isso hoje aqui no seu coração e na sua mente lá na sua casa no seu quarto secreto lá onde fica o seu computador lá naquelas noites que você sai da sua cama e vai para o seu quarto para o outro quarto imoralidade imoralidade sexual amado irmão nosso bondoso Senhor com todo o seu amor toda a sua gentileza com todo o seu amor e sua gentileza Ele também toca nessas áreas em nossas vidas santidade sem a qual ninguém verá o Senhor nós louvamos tanto o nosso Senhor porque Ele é tão gentil em lidar conosco Ele é capaz de ir lá naqueles cantos mais secretos deixe-me usar uma figura para você é como se a nossa casa do coração tivesse muitos cômodos e alguns deles já foram iluminados mas alguns permanecem no escuro o Senhor já comprou essa casa pertence a Ele é Dele mas há alguns cômodos que estão fechados então o Senhor tem pedido a nós me entrega a chave me entrega a chave então quando nós respondemos ao convite generoso do Senhor Ele conhece tudo sobre nós Ele conhece cada quarto então quando Ele pede a chave e nós entregamos a chave sabe o que descobrimos quando nós abrimos a porta nós descobrimos que o nosso Senhor já está lá Ele está nos esperando para tratar com nós para falar com nós para nos ajudar para nos socorrer para nos alentar para que esse sol possa raiar nesse lugar quando há em um jardim uma pedra há muitos vermes debaixo dessa pedra o que nós somos chamados para fazer esses vermes são mais fortes do que nós esses gusanos são mais fortes que nós eles são poderosos como nós podemos exterminá-los então nós tentamos lutar contra os vermes e não obtemos vitória porque esse não é o caminho qual é o caminho para exterminar esses vermes o que o Senhor nos pede levanta a pedra levanta a pedra deixe que o raio do sol penetre na tua luz vemos a luz a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante que uma espada de dois filhos graças ao Senhor e penetra e divide a alma e o espírito e discerne os pensamentos e propósitos do coração e finalmente nós somos salvos somos liberados porque o sol raiou ali a poderosa palavra do Senhor por isso nós vivemos desse pão do céu por isso vivimos do pão do céu quem de mim se alimenta por mim viverá por mim graças ao Senhor alguns dias atrás um querido irmão me enviou um pequeno texto um querido irmão me enviou um pequeno texto e eu queria que você ouvisse com atenção sobre esse tópico da imoralidade quem escreveu foi um irmão que viveu durante o chamado avivamento puritano um contemporâneo de Richard Baxter e de muitos outros que estavam lá ele se chamava Thomas Fuller veja o que ele escreveu faz mais de vinte anos que eu ouvi uma piada profana que eu escute um chiste profano e ainda me lembro dela e ainda me lembro dela mas quantas passagens piedosas que eu li muito tempo depois e eu já me esqueci completamente parece que a minha alma é como um lago sujo onde peixes morrem cedo mas as rãs têm vida longa que figura ele usou aqui? um lago sujo onde peixes morrem cedo mas as rãs têm vida longa mas as rãs vivem largamente Senhor retira da minha lembrança essa piada profana que não fique nenhuma letra para trás que nenhuma letra quede em mim a fim de que a minha corrupção não a procure novamente e Senhor sinta-se à vontade para escrever algumas reflexões piedosas no lugar desta piada profana e permite Senhor ouça isso agora que eu tenha o cuidado no futuro de não aceitar o que eu tenho tanta dificuldade de banir sábias palavras que essa seja nossa oração diante do Senhor quantos jovens aqui estão nos ambientes da universidade quanta conversa profana quanta piada suja que o Senhor ajude-os a guardar seus corações que o Senhor os ajude a guardar seus corações nossos corações não são uma lata de lixo temos que aprender a nos retirar desses ambientes e defraudar a nossa bandeira de cristãos e expor a nossa bandeira de cristãos isso é o que devemos fazer então imoralidade veja que esse é o terceiro elemento aí de 1 Coríntios capítulo 10 vamos para o número 4 vamos ao número 4 não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes ontem comentamos bastante sobre isso a tentação do nosso Senhor ou antes de ontem o que é tentar a Deus é pôr Deus à prova nós não devemos fazer isso nós devemos nos contentar com aquilo que Ele nos tem dado contentamento é uma grande virtude cristã eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação essa foi a experiência do apóstolo Paulo mas aquele povo assim como nós por natureza nós não temos um coração contente então o que acontece conosco nós colocamos Deus à prova então esse foi o quarto elemento a impaciência essa narrativa está em números 21 de 4 a 6 e lá você vai ver uma frase assim e o povo se tornou impaciente no caminho então o Senhor também ali teve que disciplinar para que eles então soubessem o que estava no seu coração e como eles iriam então responder e reagir diante do Senhor agora o número 10 o número 5 está no versículo 10 que está no versículo 10 é o último exemplo nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador nem murmureis como alguns deles murmuraram e perecieron por o destructor então esse quinto elemento completa a lista então este quinto elemento completa a lista murmuração murmuração Filipenses 2 se não me engano é o verso 14 Filipenses 2 se não me engano é o versículo 14 diz assim fazei tudo sem murmurações e nem contendas porque o que que a murmuração diz mais uma vez eu não estou satisfeito eu nunca estou satisfeito eu nunca estou contente sempre estou me queixando e queixando sabe o que Tiago diz em sua epístola não vos queixeis uns dos outros ah irmãos esse assunto da murmuração será que nós conseguimos ficar um dia sem murmurar será que conseguimos permanecer um dia sem murmurar se está muito calor nós murmuramos se está muito frio nós murmuramos se a comida não está boa nós murmuramos se a comida não está boa murmuramos se não dormimos mal nós murmuramos nós não passamos um dia sem murmurar o que falta no nosso coração gratidão se você teve insônia e dormiu só uma hora nessa noite agradeça ao Senhor você pode orar mais pode meditar mais e pode ler mais a palavra não há problema nenhum dormir só uma hora Baxing um servo do Senhor na Índia ele viveu cinco anos de avivamento de 1934 a 1938 sabe quantas horas ele dormia por dia quatro horas apenas quatro horas você diz ah ele morreu cedo a saúde dele foi prejudicada sabe quantos anos ele viveu 97 anos dormia só quatro horas você vai viver muito tempo nós somos tão murmuradores qual é o antídoto para a murmuração é gratidão em tudo dá graças em tudo porque esta é a vontade de Deus primeira Tessalonicense 5 então amados irmãos vamos concluir veja o verso 11 já estamos terminando já estamos terminando verso 11 essas coisas lhes sobreviveram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa e estão escritas para amonestarnos a nós então não temos nenhuma dúvida a Bíblia está afirmando que essas coisas estão no nosso coração todas essas que nós citamos e a melhor coisa para nós é reconhecê-las e levantarmos a pedra do jardim para que a palavra de Deus possa lidar com elas e possamos ser em Cristo mais do que vencedores então foram escritas para nossa advertência aí ele diz de nós outros sobre quem os fins dos séculos tem chegado aqui diz a quienes han alcançado os fins de los siglos aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia quem é aquele que pensa estar em pé? é aquele que não conhece o deserto aquele que conhece o deserto sabe que na verdade nunca ele está de pé sabe que na verdade ele nunca está de pé qual é a nossa posição mais segura? qual é a nossa posição mais segura? aos pés do Senhor e não de pé e não de pé aquele que está de pé veja que não caia veja que não caiga o que nós fazemos para não cair? o que fazemos para não cair? vamos permanecer prostrados vamos permanecer prostrados aí não há possibilidade de cair aí não há possibilidade de cair então se nós não conhecemos o deserto nós vamos cair vamos a cair e por último verso 13 tão maravilhoso tão maravilhoso é um grande consolo para o nosso coração não vos sobreveio tentação que não fosse humana nenhuma mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a provação ou a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar em uma frase o que está dizendo este versículo? é Deus que administra o nosso deserto nosso deserto não é mais terrível do que deve ser e nem menos terrível Deus administra o deserto de cada um de nós Deus administra o deserto de cada um de nós então não vos sobreveio tentação que não fosse sobre-humana Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças então para que ele nos prova não é para nos destruir é para nos transformar então graças ao Senhor esses são os encorajamentos que nós temos aqui parece que em especial isso é tão útil para os jovens mas nós sabemos que é útil para todos nós então que o Senhor continue falando nos nossos corações vamos orar para concluir por favor amado Padre Celestial te damos gracias por a palavra que hemos recebido esta mañana por as advertencias de tu palavra respecto ao cuidado que devemos tener quando estamos no deserto onde tu nos has levado para 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 exponer o que há em nosso coração que a palavra tuya brille em nossos corações que a luz de tu palavra brille em nossos corações para que nos seamos liberados de estes grandes peligros que acechan nosso coração e que estão em nosso coração e podamos ser traídos a um lugar onde finalmente confiamos solamente em ti dependemos solamente de ti e estamos postrados a tus pies gracias Senhor por tu compasão tu misericordia por tu paciencia con nós permite que esta palavra llegue profundamente em nossos corações e traiga liberação de todas estas coisas que corrompen nosso coração te lo pedimos amado Padre em nosso nome de tu Hijo Jesus Amém Rodrigo está pedindo um minuto só mais ontem ele me perguntava sobre o treinamento de jovens qual seria o tema para o treinamento de 2019 então nós fizemos um primeiro treinamento com o Pentateuco a mente de Deus no Pentateuco e depois fizemos um segundo de Josué a Malaquias uma visão panorâmica uma visão panorâmica este ano fizemos as quatro faces do Salvador este ano fizemos os quatro rostros do Salvador de novo é uma visão panorâmica mas agora dos Evangelhos mas estamos entendendo diante do Senhor de não fazermos uma panorâmica de atos a Apocalipse porque pretendemos estudar quatro livros centrais então podemos estudar o livro de atos dentro desses contextos então o que nós pretendemos fazer se o Senhor o permite e com a ajuda e habilitação do Senhor para o próximo encontro estudaremos o livro de Romanos os obreros aqui no Chile têm tido um encargo nesse assunto do Evangelho segundo nos foi informado então vamos estudar a Epístola de Paulo aos Romanos a glória do Evangelho gastaremos todo o treinamento com essa Epístola e futuramente se o Senhor o permitir estudaremos Efésios Colossenses e Hebreus são os quatro livros chaves do Novo Testamento para expor essa dispensação do mistério então a sugestão de leitura em primeiro lugar seria muito bom essa Epístola tem 16 capítulos que ela fosse lida pelo menos 20 vezes no mínimo muito facilmente ela pode ser lida e além disso estudar-se Vida Cristiana Normal de Watchman Nee estudar também o livro La Vida Cristiana Normal de Watchman Nee um livro precioso que está em espanhol e uma segunda obra recordada pelo próprio irmão Rodrigo que também há em espanhol Romanos de John Stott não é assim uma excelente uma excepcional obra não é uma obra excepcional mas é uma boa obra você deve ler esse livro então Romanos de John Stott então essa está a indicação para o próximo ano e aí e aí O que é isso?